Leo Santana foi a Paulista Pernambuco para mais um show. Confira os melhores momentos. Eu não quero me acostumar com vocês. Eu não quero me acostumar. Eu quero sempre viver e ter sempre surpreendido com vocês. Como a minha irmã, eu amo vocês. Amém, Maria. Que honra ser esse cara da recifência. Que honra. Que honra. 10 anos do dia do dia. Tava no dom, dom, dom. Prepara, 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 prepara. Prepara um. Dá o seu lugar, dá o seu lugar. Dá o seu lugar. Amém, Deus. Para a música, pra a música, pra a música, pra a música. 1, 2, 1, 2, 1 O que é isso? 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 O que é isso?